Ontem, eu trouxe um sistema de segurança voltado mais para a cozinha. E hoje, não vai ser diferente. Mais uma dica de segurança, só que dessa vez, para qualquer ambiente. Vamos utilizar câmeras inteligentes e a sua Amazon Alexa. Veja o resultado incrível. Temos duas Alexa, uma com tela e outra sem tela. Temos câmeras inteligentes. E tu sabe o resultado quando essa câmera encontra alguém? Intruso encontrado. Acione o 190. Abre suas câmeras diretamente na Echo Show. E se você tiver um Fire TV, as imagens da câmera aparecerão direto na tela. Então se você quer mais dicas como esta, não esqueça de seguir o perfil tocando aqui em Seguir. Um forte abraço do Conhece Aprenda. Tchau.